E aí galerinha do Calvinismo da Zoeira, tô aqui hoje aceitando o desafio de vocês pra cantar a versão cristalcêntrica da música Raidade. Seu sangue é precioso, mais caro que o ouro e é pra redimir Se você crer que ele se entregou por ti, vai te redimir e vai te libertar E da graça não queira de cair Jesus é o Cordeiro, que venceu a morte e ressuscitou Tão forte que o mundo não derrotou Viratilha e forte todos vão te ver que ele é o Senhor Seu sangue é precioso, mais caro que o ouro e é pra redimir Se você crer que ele se entregou por ti, vai te redimir e vai te libertar E da graça não queira de cair Ai